E olha só o que Casa Branca tem pra você, a pronta entrega. Essa sala de jantar com seis cadeiras, tem opção em tecido, que é chenile também, de cor, saindo quanto? Seis parcelas de... 420 reais. E não para por aí, tem aquele conjunto estofado, três de dois lugares com capa, tem opção em cores também por quanto? Seis de 330 reais. Avenida Doutor Zucchi, 1543 Santana, 62818415, a Casa Branca.